Dezenas de pontos de cultura se reuniram na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para planejar políticas culturais para o país. A principal delas é a aprovação da chamada Lei Griot, que inclui o ensino sobre os mestres da cultura popular brasileira nas escolas. Este é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é do coletivo Catarse e do Fora do Eixo Porto Alegre. A proposta da lei é para que isso seja desenvolvido dentro de uma escola formal. Por que dentro da escola formal? Porque ali, onde as crianças só recebem o seu ensino, a sua aprendizagem na cultura formal, toda a nossa questão da ancestralidade, da oralidade, do saber popular, fica de fora. Temos que ter o amparo de uma lei, para legitimar ainda mais aquilo que vem sendo feito há séculos. E já tem criança que não sabe mais, só que eles estudam nas aulas, eles sabem o nome em português. Então, eles perguntam para mim, mas como é o nome desse bichinho cainganga? Já viu? Um cainganga? Perguntava, filhos de cainganga? Essa lei também, ela vem atender a Lei 10.639 e 11.645, que é uma lei que institui dentro do ensino público, o ensino da história da África, do afrodescendente, e o ensino indígena dentro da escola pública. Só que nós temos consciência que se torna palpável. E há uma coisa, a diferença entre loucura e esse sonho, é que loucura é tudo aquilo que a gente sonha e não realiza. Tudo que a gente, o sonho que a gente realiza, deixa de ser loucura. Então, pela nossa sanidade, vamos transformar esse sonho em realidade. Mãe África Mãe África Mãe África Mãe África